O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passamos agora para o match no qual a gente fagocita o especial coronavírus com a presença do comendador Atila Yamarino. O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. A gente vai para o leste da Ásia, mais precisamente ao sul do paralelo 38 na Península Coreana, já que casos diários de vírus atingiram um novo recorde na Coreia do Sul. Antes dos nossos ouvintes terem o deleite da voz do nosso comendador, a Coreia do Sul registrou, nessa semana, 3.292 novos casos em um dia, sendo que desses, 3.272 foram casos locais, ou seja, 20 casos foram de pessoas chegando no aeroporto, o resto foi de casos locais. Esse é o maior número registrado na Coreia do Sul desde o início da pandemia. É claro que quando a gente olha para outros números pode não parecer tão grande assim, mas, pensando que é um recorde, pode ser que algo esteja ocorrendo, algo de estranho esteja ocorrendo. Então, deixamos aí o nosso querido Atila nos brindar com a sua voz e com sua explicação. Olá a todos, bom estar de volta. Talvez vocês estejam ouvindo o Chorinho de Fundo, que foi o que me atrasou um pouco para entrar, inclusive, uma situação sob controle. Eu sabia que você gostava de Chorinho, achava que você era mais de rock e tal. Ultimamente, mais Lofi, assim, para estudar. E, como é que é? Versões Lullaby de rock e música pop, assim. Ah, inclusive falaram no Twitter que você tem que cantar a versão que você fez, Geralmaiden. Essa audiência aí é cativa e custa uma fortuna esse show. Nesse caso, custa uma fortuna para mim, para ter essa audiência, entendeu? Mas, assim, é a musiquinha que toca na hora de secar o pequeno, por volta aí de sete e meia, oito horas, que é a hora do banho dele. Mas era a versão galinhense de Fear of the Dark. Até agora tem sido a que melhor funciona para manter ele distraído, vou dizer. Eu fazia a versão de arquibancada assobiando, funcionava também. Versão de arquibancada? É, de música de arquibancada assobiando. Ah! E, assim, tem uma melodia que eu sempre canto, sempre. Eu começo a assoviar, eu entro naquela melodia sem querer, e eu não lembrava de onde eu tinha ouvido aquilo, até tocar numa playlist qualquer que eu estava ouvindo. Daí eu fui ver, é a trilha sonora de Zelda. E gravou na minha memória, assim. É um jogo diferente, mas também é música de arquibancada. Bom, é sobre a Coreia... É a Coreia do Sul, hein? Pois é, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está sofrendo com a Delta, como em todos os lugares, né? Eu vou falar da China logo mais para fazer o contraste, né? Vai ser cada vez mais impossível de conter o vírus, por dois motivos. E o segundo motivo é uma discussão que vai voltar hoje no episódio. O primeiro é porque agora ele é muito mais transmissível. E, como eu disse, agora as pessoas têm dois dias sem sintomas em que elas podem transmitir bastante o vírus, que é a variante Delta. Ela aparece antes no sistema respiratório e em grandissíssimas quantidades, até mil vezes mais do que o coronavírus, que ela extinguiu. Já 99% dos sequenciamentos genômicos pegam a variante Delta no mundo. Ou seja, ela se tornou o coronavírus de fato, substituiu o vírus original. Vírus original não, né? O vírus que saiu da China. O original deve ter sido extinto pelo que saiu da China. Mas a gente chega lá. E ela é muito mais transmissível. E ela é muito mais transmissível, como eu sempre vivo falando aqui. Mas, de verdade, a gente não está vendo no Brasil do que essa variante é capaz de causar pela nossa vacinação e pelo momento de sazonalidade do vírus que ele parece ter, que a gente está na entrada do verão, que é quando os casos caem. Mas tem isso, que é o que eu tenho falado da Europa e da Ásia constantemente aqui. E tem o outro fato, que é a vacinação, que talvez eu sou repetitivo, mas conforme a vacinação avança, as pessoas que estão vacinadas, principalmente quem já tomou a segunda dose, mas às vezes com a primeira de maneira mais errada, as pessoas se sentem protegidas e querem voltar a retomar a vida delas. Então, vou pegar um exemplo aqui do Brasil. Estavam vendendo, ainda estão vendendo. Eu recebi o panfleto na fila da vacinação de teste de farmácia para detecção de anticorpos, para você ver se a vacina pegou em você. O que, assim, não tem validade prática nenhuma, porque você pode ter anticorpos respondendo para a parte errada do vírus, então o teste detecta que você está respondendo a vacina, mas a sua resposta não é produtiva, e você pode ter uma resposta produtiva que o teste não detecta, especialmente se o teste for feito no dedo. Mas por que alguém está indo fazer esse teste para ver se desenvolveu imunidade? Para ver se pode voltar a encontrar outras pessoas, voltar a fazer festa e por aí vai. Então, assim, querendo ou não, as pessoas se sentem seguras depois de vacinadas, e elas estão realmente mais seguras, mas não seguras a ponto de retomar a vida pré-2020, como se nada estivesse acontecendo, mas a tendência é ir nessa direção. Então, à medida em que a vacinação avança, tem mais e mais gente se sentindo segura para sair na rua, para voltar a frequentar as coisas, para fazer tudo. Eu mesmo fui no dentista depois de adiar por mais de um ano, e isso põe demanda em tudo. Demanda em escolas, demanda no transporte, demanda no comércio, e as pessoas voltam a fazer isso. Então, paradoxalmente, o aumento da vacinação também aumenta a chance do vírus circular, no sentido da sociedade estar sendo retomada. E como nenhuma das vacinas foi sequer desenhada para impedir a transmissão do vírus, elas diminuem a transmissão, mas elas não barram, não impedem completamente. Então, enquanto uma pessoa não vacinada vai ter a Delta aí por 10, 15 dias sendo transmitida em quantidades colossais de vírus na garganta, alguém vacinado vai ter o vírus por 3, 4, 5 dias, em quantidades menores, e provavelmente com menos sintomas, inclusive. O que, para a transmissão, pode ser um pouco mais perigoso, porque essa pessoa não está sentindo que está doente, sabe que está vacinada, e vai sair circular, achando que aquilo é um resfriado. Então, esse tipo de postura, porque diminuiu os sintomas, diminuiu a severidade, mas a transmissão não zera, põe o vírus de volta em circulação. Então, mesmo países que estavam controlando bem a Covid, vão ter problemas agora com a vacinação para impedir a transmissão do vírus. Os casos aumentam, mas as mortes não, ou aumentam muito pouco, porque essas pessoas estão mais vacinadas, mas fica difícil de controlar o vírus. Por isso que a China é um fenômeno, pelo que ela está passando agora. E aí, emendando a história da China, primeiro, uma parte, que ainda não tem material suficiente para virar um estudo de caso, mas logo mais vai virar, não foi encontrado o paciente zero na China, ao contrário do que está sendo noticiado agora. A gente vê notícias com o cabeçalho, com o título falando, paciente zero da Covid encontrado, ou coisa assim. Na verdade, sim. O que encontraram foi o caso mais antigo de Covid na China. E não é nem que encontraram um caso mais antigo de todos que se conheciam até agora. é que o caso mais antigo que as pessoas estavam contando não é o caso mais antigo. E aí passa a ser alguém do mercado. Para explicar a situação. É muito difícil de você chegar na origem de uma doença nos casos iniciais, a não ser que você tenha circunstâncias muito claras. Por exemplo, descobriram que a SARS, em 2002, tinha começado com, possivelmente, com criadores de civeta, que é aquele bichinho que eu já falei algumas vezes por aqui, parente do ferret, parente do... Furão. É meio um felino, meio parente do furão. Meio um felino, meio um canídeo, mas estaram um grupo à parte bem próprio. E aí, rastreando os criadores de civeta, testando, vendo onde teve casos de pessoas com problemas respiratórios, conseguiram chegar na possível origem nas fazendas e nos criadores disso, anos depois da SARS ter acontecido. E a SARS, que é o vírus mais próximo do vírus da COVID, tanto que o vírus da COVID chama SARS-CoV-2, que é coronavírus do tipo SARS-2, porque o 1 é esse de 2002, 2003. Então, no caso da SARS, quase 100% das pessoas que tinham o vírus tinham febre. É daí que vem o princípio hoje, ainda usado, de maneira errada, de você medir a temperatura das pessoas para ver quem está com COVID ou não. No caso da COVID, a pessoa pode ter febre, mas tem muito caso de gente que está com COVID e ainda não teve febre ou não vai ter febre, mas está transmitindo o vírus. No caso da SARS, a febre aparecia e depois o vírus desaparecia no corpo. Então, barrando as pessoas com febre, você estava de fato impedindo a transmissão, porque o vírus só vinha depois dela. Então, a SARS era mais óbvia, era mais fácil de traçar os casos iniciais. No caso da COVID, como ela é menos sintomática do que a SARS, como 90, 93% dos casos se resolvem sem que a pessoa precise parar no hospital ou precise de internação, é muito mais difícil de você chegar no que são os casos iniciais. O que a gente tem de casos iniciais são, primeiro, os reportes médicos, tem dois hospitais da região de Wuhan que detectaram que tinha alguma coisa de errado nas pessoas com problema respiratório por vias diferentes. Tem um hospital que um médico muito competente percebeu que um casal estava com problema respiratório ao mesmo tempo e os dois do casal estavam com o pulmão opaco na radiografia que é o pulmão de vidro que ainda se fala agora eu não sei se é opaco ou transparente e perdão pela minha ignorância é opaco, né? Na verdade falava em vidro fosco, não era? Isso, vidro fosco. Obrigado. O médico percebeu que os dois do casal estavam com o pulmão opaco com o tal do vidro fosco que ainda é usado como diagnóstico até hoje para ver quem tem covid como diagnóstico médico e o médico foi muito esperto de perceber que podia ser uma coisa transmissível porque as duas pessoas estavam com isso ao mesmo tempo e chamou o filho do casal que não tinha sintomas de doenças e pediu para o filho fazer a radiografia também e ele também estava com o pulmão fosco e aí se percebeu que era uma coisa infecciosa e o cara lembrou do problema que tinha sido a SARS antes e reportou esses casos de pulmão comprometido dessa forma e tem também um outro hospital que a pessoa deu entrada com problema respiratório eles colheram uma amostra de muco dessa pessoa e mandaram para um centro de sequenciamento que respondeu falando olha tem um vírus novo aí dentro provavelmente um coronavírus pode ser um caso de SARS porque o vírus da SARS era o mais parecido com isso e isso disparou alerta máximo num país como a China que passou pela SARS então se tem esses primeiros registros médicos das pessoas com esse problema esses registros são do final do mês de dezembro a notificação desses dois hospitais foi chegar na OMS no CDC lá pelo dia 28 29 de dezembro quando já tinham outros casos de pessoas com problemas respiratórios e aí começa o pessoal tentando fazer o rastreio de onde essas pessoas podem ter contraído isso e o que essas pessoas têm em comum que é quando se descobre que muita gente que estava vindo com problema respiratório tinha vínculo direto com o mercado de pescados o mercado de Juanan e um outro mercado também com os casos um pouco mais tarde daí veio a suspeita de que aquele mercado devia ser o foco inicial da doença e aí vem toda a resposta que a gente conhece deles indo para o mercado de pescado colhendo a amostra dos bichos fechando o mercado depois e tudo andando mas a ideia o desafio é sabendo que esses casos estavam acontecendo no dia 20 quando aconteceram os primeiros casos e aí vem o rastreio bom está todo mundo ao redor do mercado de Juanan provavelmente então deve ser algum bicho que estava nesse mercado que é um mercado que vende animais silvestres bate com a expectativa com base na SARS então deve ter algum caso lá só que o caso mais antigo que se tinha registro foi um cara com com covid diagnosticada com problemas respiratórios graves diagnosticados no dia 16 de dezembro mas que tinha dado entrada no hospital no dia 8 e essa pessoa não tinha relação nenhuma com o mercado de Juanan vive na região próxima do mercado mas não era alguém do mercado e em seguida no dia 12 de dezembro tinha uma mulher que trabalhava no mercado de Juanan que estava com problema respiratório e depois pela amostra dela encontraram o coronavírus nela também então ficava difícil de falar olha a doença deve ter começado no mercado de Juanan porque você tinha um caso que antecedia Juanan com alguém que deu entrada no hospital e o que aconteceu agora foi que por entrevista checando os dados e tudo teve um pesquisador que descobriu que o cara deu entrada no hospital dia 8 mas ele deu entrada no hospital dia 8 com dor de dente na verdade com problema na boca ele foi ter provavelmente ele pegou covid no dia 8 pegou o vírus no hospital que já devia estar atendendo gente com problemas respiratórios e no dia 16 ele desenvolveu a covid de fato e aí é quando vem o diagnóstico dele então o caso dele de covid é 16 não é do 8 o caso da mulher no dia 12 antecede e aí ao invés desse sujeito ser considerado o caso zero ou o primeiro caso que se tem registro passa a ser essa mulher que trabalhava no mercado de Wuhan então não é que descobriram a pessoa onde a covid começou não é que descobriram o caso zero o paciente zero de fato onde a doença acontece e a coisa desanda é que descobriram ou mudou quem foi o primeiro caso registrado da doença o tal do paciente zero que é uma mulher que trabalha no mercado de carnes de Wuhan e devolve a suspeita maior para o mercado de Wuhan mas de qualquer forma como é uma doença em que boa parte dos casos podem ser ou assintomáticos ou não precisam de hospitalização e aí quando ninguém sabe que existe a covid se não precisa de hospitalização é um assintomático a pessoa vai estar com problema respiratório mas ela não faz ideia do que seja não se sabia o que era a covid vai ser muito difícil de conseguir chegar em quem são esses primeiros casos imagina que mesmo se a covid tivesse 20% de chance de internação em adultos vai 50% de chance de internação em adultos então metade de quem pega covid precisa de hospitalização e vai ser registrado no hospital você ainda está perdendo metade dos casos que aconteceram então você no mínimo tem 50% de chance de perder os primeiros casos ou primeiro caso porque são pessoas que não teriam sintomas então ainda justamente por essa menor chance da pessoa desenvolver sintomas e precisar de hospitalização a gente sabe que vai ser mais difícil de achar os primeiros casos mas a suspeita agora voltou a ficar maior em cima do mercado de pescado e do mercado de carnes de Juanan com o mapa que estão fazendo de onde os casos aconteceram mesmo os casos que não tem vínculo com o mercado são casos de pessoas que moram ao redor do mercado tem um ou outro caso perto por exemplo do Instituto de Virologia de Wuhan tem dois campos desse instituto ali ao redor e como eu já falei por aqui você coloca o Instituto de Virologia onde tem mais vírus para serem amostrados então não é por acaso que as coisas acontecem juntas independente de se o vírus escapou do laboratório ou não mas os casos registrados tem mais relação muito mais estão muito mais clusterizados ou agrupados agrupados ao redor do mercado de Juanan e de um outro mercado próximo que é o de Yanchahu do que próximos do Instituto de Virologia somado aí as evidências dos outros episódios que a gente já falou por aqui as coisas estão empilhando mais na direção de ser uma transmissão natural para alguém ou do mercado ou que foi para o mercado depois e não do Instituto de Virologia mas isso ainda é resultado baseado nos primeiros registros médicos não é resultado novo com base na investigação que a OMS vai fazer ou qualquer coisa que foi revelada até aqui só mudou a interpretação dos dados agora depois desse parênteses enorme independente disso não encontraram paciente zero na China mas a China continua seguindo a cultura de Covid zero continua tentando impedir todo e qualquer caso de Covid de acontecer por lá então a China é o último grande país que está parando e fazendo lockdown numa região por conta de um ou dois casos de Covid o que com a Delta está sendo muito mais difícil então a gente falou na semana passada de 38 mil visitantes na Disney sendo fechados e testados e é isso que tem acontecido até aqui se alguém se você foi no mercado hoje e alguém ontem testou positivo e essa pessoa foi no mesmo mercado que você no dia anterior você também vai ter que ficar trancado em casa sendo testado por duas semanas para ver se você está com Covid ou não e isso está começando a gerar um desgaste muito grande na população porque está todo mundo vacinado a maioria das pessoas se vacinou começa a perder a sensação de perigo e de necessidade de estar fechando dessa forma especialmente para a população com dinheiro que queria estar saindo circulando e fazendo outras coisas ter que ficar trancado dessa forma não é a maior satisfação então a China é o último país que está tentando impedir o vírus de acontecer por lá isso ressoa com outras coisas que eles já fizeram até aqui deixar ter casos de Covid agora é dizer que essa política falhou é como dizer para as pessoas que elas ficaram em casa para nada no ano passado e em 2020 salvou muita vida mas não é isso que vai se marcar para as pessoas a gente nota muito mais a presença de alguma coisa do que a ausência dela então a ausência de mortes não é tão sentida quanto a presença do vírus ou a presença do lockdown na sua vida o Covid era uma coisa super abstrata no Brasil até a gente ter 200, 300, 500 mil mortes aqui e mesmo assim muita gente não aprendeu então eles estão um pouco nessa encruzilhada eles fecharam muito até aqui seguem fazendo esse tipo de fechamento tem o trauma da SARS de ter passado pelos casos de SARS antes e não terem fechado feito nada a respeito a resposta da China para a SARS foi pós-fato depois que o problema já estava estabelecido e acontecendo agora para reparar aquilo ou dentro do que aconteceu antes eles são entre aspas obrigados a dar mais ouvidos aos especialistas e virologistas e por aí vai então por ser um país que passou pela SARS que tem muito a perder com casos de Covid em termos da população que rastreia outras doenças respiratórias eles têm toda uma motivação para continuar fechando tudo a cada novo caso de Covid mas está ficando cada vez mais difícil especialmente porque o mundo inteiro está deixando a Covid circular o vírus já se estabeleceu no resto do mundo então eu não sei dizer para vocês por quanto tempo essa cultura da Covid zero vai do lá por lá ou o que eles têm a perder se eles abandonarem ela já na Oceania a Nova Zelândia enviou equipes médicas para a Papua Nova Guiné o governo Papoásio oficialmente pediu ajuda afirmou que o seu sistema de saúde não estava dando conta no dia 9 de novembro por exemplo o país registrou 415 mortes em apenas um dia foi o seu recorde de mortes de Covid claro que isso as mortes oficiais fora eventuais subnotificações e todo esse tipo de coisa e o caso de Papua Nova Guiné é um caso que a gente sempre comenta aqui porque é um país que recebeu vacinas do plano COVAX de Austrália Nova Zelândia porém a vacinação é muito baixa existe uma desconfiança muito grande das vacinas e tal então é um país que tem sofrido muito também com a Covid por conta da falta de uma cultura de vacinação de volta ao continente asiático ali no sudeste o Cambódia reabriu para viajantes totalmente vacinados o Camboja disse que pessoas completamente vacinadas não vão precisar fazer quarentena ao entrar no país a indústria do turismo é muito importante para a economia do Camboja em 2019 segundo aqui a matéria da Barons foram cerca de 5 bilhões de dólares na indústria do turismo em 2020 esse valor caiu para 1 bilhão ou seja caiu aí para uma fração de 1 quinto de 20% do que foi no ano anterior e a Índia também vai se abrir para turistas estrangeiros depois aí de basicamente 18 meses fechada para o turismo no caso para entrar na Índia o turista tem que estar completamente vacinado e apresentar um teste negativo feito até 72 horas antes do voo e também vai ser submetido a um teste de covid ao desembarcar nesse último caso visitantes da União Europeia dos Estados Unidos e do Reino Unido estarão dispensados desse teste ao desembarcar então se você é um visitante brasileiro pretende ir para a Índia em 2022 está aí com vontade de viajar quer conhecer o Taj Mahal quer postar uma foto no Instagram com a legenda do Jorge Bem alguma coisa assim você também vai ter que fazer um teste ao desembarcar assim outros países asiáticos estão fazendo mesmo as Filipinas estão abrindo de volta para turistas tem que estar todo mundo vacinado Singapura voltou a fazer conferências tem que estar todo mundo vacinado Hong Kong está ensaiando fazer o mesmo tipo de coisa e a gambiarra a gambiarra enorme isso que está acontecendo que é o que coloca em risco quem não se vacinou ou um país como a China que está tentando se manter com casos zero de covid o que eu quero dizer com a gambiarra imagina que o Titanic está afundando e aí todo mundo vai para os botes salva-vidas com botes suficientes o navio afundou devagar ou afundou e levou muita gente mas ainda tinha muita gente para pegar os botes salva-vidas e de repente quem está no bot fala quer saber esse bot aqui até que é bom a gente podia tentar terminar de cruzar o Atlântico usando o bot bora tentar e aí todo mundo resolve cruzar o Atlântico ao invés de usar um transatlântico usando o bot salva-vidas isso é mais ou menos o que a gente está começando a fazer agora com as vacinas as vacinas elas foram desenhadas como salva-vidas elas foram planejadas para impedir casos graves e mortes tanto que o FDA americano que é o Food and Drug Administration que é a visa deles e a OMS que são os dois órgãos que mais puseram dinheiro junto com a União Europeia no desenvolvimento de vacinas e a União Europeia também falou isso falaram nós queremos vacinas que sejam no mínimo 50% eficazes contra a doença então que impeça metade dos casos de covid porque impedindo metade dos casos de covid você já tem um impacto muito grande em hospitalização e mortes então ninguém falou eu vou financiar uma vacina que impeça a transmissão do coronavírus como eu já falei aqui em outros episódios até para impedir a transmissão dele completamente a vacina teria que ser desenhada de forma diferente por exemplo uma vacina inalável que fosse lá no nariz impedir o seu sistema respiratório de ser infectado porque se você toma uma vacina intramuscular você vai desenvolver anticorpos que são superprotetores maravilha eles vão atacar o vírus quando o vírus entra no seu corpo mas eles estão agindo dentro do sistema circulatório dentro do nosso corpo eles não estão agindo na mucosa do nariz na mucosa do pulmão e eu estou sendo repetitivo com isso porque o estudo de caso hoje vai ter um pouco a ver com essa história e aí o que acontece é que você ainda tem espaços no seu corpo que o vírus consegue invadir e replicar e se multiplicar e ser transmitido então as vacinas não foram desenhadas para impedir a transmissão do vírus quando você fala eu vou receber turistas vacinados se você não está fazendo quarentena e fazendo as pessoas passarem 14 dias em isolamento ou 20 dias em isolamento quando elas chegam independente do status vacinal vão ter pessoas vacinadas que estão naquele intervalo de 3, 4, 5 dias em que o vírus pode estar nessas pessoas e pode ser transmitido são menos vacinados do que pessoas vulneráveis então se você não estivesse recebendo pessoas vacinadas você ia ter sei lá mil turistas chegando 100 deles com covid transmitindo o vírus se você fala só entra vacinado você vai ter mil turistas e 12 5 deles chegando com o vírus no intervalo de transmissão apesar de estarem vacinados reduziu muito os casos mas não zerou e 2, 3, 5 pessoas com o vírus principalmente com uma variante como a Delta são o suficiente para recomeçar a transmissão no seu país é isso que está acontecendo na Coreia é isso que está acontecendo em Singapur em outros países em que você ainda tem a transmissão porque não tem necessariamente a quarentena para quem está vacinado algumas pessoas vacinadas podem ter o vírus e podem transmitir isso não necessariamente é um problema se o resto da população também está bem vacinada se todo mundo tomou vacina ou grande parte das pessoas se vacinaram poucas vão estar com o vírus esse vírus vai ser transmitido para poucos dos vacinados e a situação fica em relativo controle e o que está acontecendo é que o mundo ou a maioria dos países ao contrário da China estão falando olha, é razoável a gente já vacinou bastante gente a vacina reduz muito hospitalização e mortes essa redução para mim já está boa não precisa zerar as coisas então a gente vai seguir a vida assim então Reino Unido é o principal exemplo que eu posso dar disso mas Estados Unidos Brasil muitos países estão contando basicamente com a vacinação para conter o vírus quando muito máscara junto e algum tipo de fechamento e distanciamento mas ninguém está perto do que a China tem feito então os casos vão acontecer porque as vacinas não foram desenhadas para isso e aí o que acontece é que onde não se vacinou o suficiente como é o caso da Europa ou onde se tenta manter zero casos de covid como a China a situação fica muito mais difícil porque com vacinados circulando ainda tem um pouco de vírus circulando bem falando de atrações turísticas infelizmente leopardos da neve morreram de covid em zoológico no Nebraska essa notícia vem diretamente do Twitter do Atila foram três leopardos da neve que morreram no zoológico infantil de Lincoln em Nebraska de covid-19 e o Atila até comentou no Twitter que essa notícia veio no dia seguinte da gente gravar o programa anterior na qual ele disse que ainda não tinha notícias de animais não humanos morrendo de covid e aí Atila o que você tem a explicar pra gente as pessoas que tem gato em casa devem tomar alguma precaução a mais enfim o que isso significa além claro da perda infelizmente dos três animais que são além de tudo bem bonitos o leopardos da neve pra mim é o mais bonito de todos ele tem aquela patona grossa e é super simpática eles estão sempre brincando com alguma coisa ou se fazendo de assustados pra entreter os filhotes pelo menos é o que eu sempre vejo eles fazendo como foram três animais da mesma espécie em um zoológico eu fui dar uma lida pra ver se podia ser vou aproveitar pra dar um preview do que a gente vai discutir no final se você vê uma situação dessa três leopardos da neve morrem de covid bom pode ser uma suscetibilidade de felinos em geral pode ser uma suscetibilidade dos leopardos ou desses leopardos em particular de felinos até aqui pelo que eu vi esse é o primeiro ou único registro pode ter bem mais mas que não foi registrado bem mais mortes mas se fosse uma coisa que afetava tanto os pets assim nós já estaremos sabendo então até aqui não tenho mais notícia para as pessoas além de evitar contato com os pets se for meio óbvio que você está com covid mas essa é a recomendação que a gente sempre teve você está com sintomas você imagina que você está com covid você faz o lamento das pessoas e dos bichos da casa então não parece ser uma coisa dos felinos serem mais vulneráveis a morrer de covid eles parecem ser especialmente vulneráveis a pegar covid tem bastante registro em vários zoológicos e por aí vai mas em outros zoológicos também registraram leopardos da neve com covid mas não com mortes então para mim sobram duas hipóteses ou era alguém que estava especialmente transmitindo o vírus e transmitiu uma carga viral muito grande para esses bichos ali no zoológico e talvez tenha alguma propensão genética maior em leopardos da neve de desenvolver covid grave ou talvez esses bichos não estivessem bem cuidados estivessem com alguma desnutrição com algum outro problema o que acontece em animais em cativeiro e aí pegaram a doença e foi um golpe em animais que já estavam debilitados por outros motivos então assim me parece mais uma coisa desses animais em particular estarem mais vulneráveis do que ser uma coisa de leopardos em geral ou de felinos em geral mais ainda e agora no segmento desgraça pouca é bobagem escorpião escorpiões no Egito picam mais de 500 pessoas após inundações em região desértica lembrando que os escorpiões não eram uma das 10 pragas do Egito não? não eu achava que era que bicho que era? era gafanhoto? gafanhoto teve mosca também né? agora de cabeça eu não lembro mas escorpião não era bem nós temos três notícias nessa categoria desgraça pouca é bobagem o Átila fique à vontade para comentar com a fama das três eu vou passar aqui pelo factó a primeira cerca de 500 pessoas foram hospitalizadas no Egito depois de terem sido picados por escorpiões devido a uma inundação na cidade de Assuã onde nós temos inclusive a grande barragem de Assuã é uma espécie chamada de escorpião negro também chamado de escorpião de cauda gorda que é considerado um dos mais letais dos escorpiões o veneno dele pode matar a peçonha dele pode matar um adulto em até uma hora e o nome científico dele o nome latim dele é traduzido como matador de homens segundo a senhora Aljazeera e aí chuvas torrenciais causaram inundação os escorpiões que vivem ali na areia vivem ali fora das casas com a água foram parar dentro das casas e picar as pessoas então o Átila fica à vontade para comentar o que quiser sobre essa quase praga bíblica o Japão aproveitando a quase praga bíblica sendo uma região que não chove onde não chove muito apesar da barragem a inundação tira os bichos da toca que não estão acostumados a ter milímetros de água todos os anos e por isso esses bichos foram parar nas casas das pessoas porque é uma região onde não costuma chover e essa água deslocou eles das tocas então isso pode ter mais explicação e mais relação com alterações climáticas do que com de qualquer jeito algo causado por humanos praga ou não divino ou não pode ser o efeito das nossas alterações e pra mim isso é um argumento de venda a favor dos apartamentos more a partir do terceiro andar que não vai ter um escorpião chegando aqui por causa da chuva no Japão numa granja com cerca de 11 mil galinhas em Zumi foi confirmado um surto de H5N8 um dos patógenos das gripes aviárias e para a gente há muito tempo atrás aqui o Atila contou várias histórias relacionadas a varíola relacionadas a transporte de coisas com varíola transporte de fígado de macaco se você não sabe do que eu estou falando usa lá a busca mas nos Estados Unidos o CDC anunciou na última quarta-feira que descobriu alguns frascos alguns tubos de ensaio congelados que no rótulo falava varíola na região da Pensilvânia em uma instituição que pesquisa vacinas segundo o CDC os frascos foram descobertos sem querer de forma incidental por um funcionário do laboratório que estava limpando o freezer o funcionário estava usando luvas e máscaras e não há registro de ninguém que tenha sido exposto o cara não se assustou e quebrou deixou cair e quebrou então enfim meu caro Átila podemos esperar uma pandemia de varíola ou de escorpiões vamos todos morrer enfim sempre esse tipo de coisa enquanto isso é encontrado dessa forma dentro de um freezer ainda está congelado foi alguém que estava descongelando e se deparou ainda está bom o problema é encontrar isso no chão encontrar isso na casa de alguém encontrar em outros cantos não que seja bom de qualquer forma você descobrir um frasco desse mas o que acontece é assim pelo menos eu passei por isso com certeza sabe quando você trabalha numa empresa e você salva um monte de arquivo no computador vai mantendo as coisas e um belo dia você se aposenta ou é demitido ou troca de empresa e as coisas ficam lá e tem aquele HD aquela pasta ou aquele armário de gabinete cheio de documento que era de alguém e a coisa fica encostada ali isso também acontece com amostras biológicas então tem alguém que vem fazer uma pesquisa tem uma linha de pesquisa ou algum pesquisador que trabalha com alguma coisa e a pessoa passa uma vida coletando amostras de N coisas isso tudo está guardado no freezer hoje em dia você tem uma documentação do que está lá dentro mas nem sempre isso é preenchido cadastrado bonitinho feito com todo o cuidado que precisa e essas coisas vão sendo repassadas então a pessoa se aposenta vem um pesquisador novo uma pesquisadora nova herda o freezer muitas vezes é um freezer menos 80 que é um equipamento industrial caríssimo que com espaço disputado e aí você pega todas as gavetas que a outra pessoa usava junta tudo e coloca na gaveta diversos tipo uma pasta diversos no desktop ou aquelas pessoas que tem desktop 1, 2, 3, 4, 5 uma pasta dentro da outra que periodicamente ela junta tudo e joga na pasta desktop e um belo dia alguém vai descongelar vai fazer uma manutenção e descobre uma amostra de 30, 50 anos atrás de alguma coisa guardada ali com a grande absoluta maioria das amostras isso não é problema com a varíola isso se tornou um problema porque ao contrário por exemplo de armas atômicas que também se perderam já várias a União Soviética e aposto que os Estados Unidos também tem não sei quantas armas nucleares perdidas desaparecidas sumidas que ninguém sabe onde está ou onde foi parar mas essas pelo menos você sabe que são perigosas desde o começo o vírus da varíola foi um vírus extinto ele foi um vírus que nós extinguímos das pessoas da humanidade na base da vacinação então quem nasceu depois da década de 80 não foi vacinado para a varíola eu não fui vacinado imagino que vocês também não então nós não temos imunidade contra esse vírus então amostras que foram coletadas até a década de 60 70 quando ele circulava na humanidade não eram grande coisa não eram tão preocupantes é claro pegar esse vírus nunca foi legal mas tinha vacina a humanidade estava meio que se prevenindo era como se alguém pegasse um frasquinho hoje de covid e guardasse é perigoso o que tem ali dentro mas esse vírus escapando desse frasco agora vai ser mais um coronavírus que causa covid circulando no meio da covid se daqui a 40 anos 30 anos 10 anos 5 anos a gente extingui a covid na base da vacina e não tiver mais casos o que está dentro desse tubo começa a ser muito perigoso então essa essa varíola edição de colecionador ser encontrada agora depois que não tem mais vacina passa a ser preocupante mas como ela foi encontrada em laboratório no freezer ainda é uma situação bastante controlada provavelmente era uma coisa que não estava cadastrada e não devia estar lá mas ainda foi dentro de um ambiente amigável é tipo a notícia de encontrei um bicho da goiaba se o bicho está inteiro é menos pior do que encontrei meio bicho da goiaba e Atila tivemos também uma boa nova nesse quadro de desgraça já que o sistema imunológico de uma mulher possivelmente a curou do HIV nesse caso é a primeira cura ou possível cura eu já vou dizer porque que fica no possível registrada por conta de imunidade a gente tem registros de cura do HIV mas os dois casos se não me engano eu já até comentei aqui são de pessoas que foram tratadas para leucemia tiveram as células do corpo destruídas pela quimioterapia e pela radioterapia e receberam um transplante de alguém que não tinha HIV e com isso conseguiram controlar o vírus e tirar ele do corpo por quê? porque o HIV ao contrário da grande maioria dos vírus ele se integra ao nosso genoma além dele ser um sacana gigantesco em termos de evolução e outras coisas ele transforma o genoma dele em DNA ele tem um genoma de RNA como o coronavírus mas ele faz esse genoma dele sair de RNA e virar DNA uma coisa que pouquíssimos outros vírus fazem e que a vacina não faz porque a vacina não tem as proteínas que o HIV tem para fazer essa transformação e ele integra esse DNA dele no nosso DNA e aí o que acontece como ele infecta as células imunes se a pessoa não controla o HIV muito cedo na transmissão se ela não sabe que pegou o vírus não tomou uma terapia pós-exposição que existe para impedir as pessoas de pegarem o HIV mesmo depois de uma relação desprotegida por exemplo inclusive se você suspeita de alguma coisa se você passar por esse tipo de problema se cortou o preservativo estourou alguma coisa assim você não precisa correr medo e não falar para ninguém depois testar o sangue você pode ir para um posto de saúde de falar eu acho que eu me expus que vão te dar uma terapia que você pode tomar que não vai ter grandes efeitos adversos e pode impedir o vírus de se estabelecer no seu corpo sim a gente tem como prevenir a transmissão do HIV para alguém com tratamento hoje em dia o que é fantástico e se isso não acontece o vírus vai infectando as células do sistema imune e em algumas dessas células ele se reproduz e se espalha para o resto do corpo mas em outras ele se integra no genoma e não replica a gente não sabe muito bem qual o sinal ou enfim tem alguns sinais que fazem o vírus ficar dormente como se diz e entrar no genoma da célula e ficar lá quietinho paradinho guardadinho as células do nosso sistema imune podem viver por muitos anos elas podem viver por décadas é por isso que a gente toma uma vacina na infância e ainda consegue produzir anticorpos na idade adulta tem que ter uma célula que está viva desde a sua infância produzindo anticorpos até a sua idade adulta ou uma linhagem de células produzindo anticorpos para você continuar protegido por isso que em alguns casos a gente tem que tomar reforço de certas vacinas porque essas células uma hora morrem e por isso que em outros casos elas podem durar tanto tempo porque você pode ter células por 20, 30, 40, 50 anos no seu corpo ainda vivas e se multiplicando se o HIV dá o azar para a gente e a sorte para ele de integrar o genoma dele dentro de uma célula que vive tanto tempo assim você não tem como muitas aspas aí se curar do HIV porque mesmo se você não tiver o vírus no seu sangue circulando ele não está ativo ainda existe a informação para fazer HIV guardada no seu genoma e em algum momento da sua vida ele pode voltar a se multiplicar e causar uma infecção esse é o problema de pessoas que são soropositivas que tem o HIV mas que controlam o vírus essas pessoas podem não ter vírus nenhum detectável no corpo delas mas elas ainda podem ter o vírus integrado no genoma delas carimbado registrado guardado no genoma delas para o resto da vida e você tem como ver até de tempos em tempos qual a população de células que ainda tem o HIV se você parar de tomar terapia numa situação dessas conforme o tempo vai passando é cada vez menos vírus que o corpo produz porque só sobrou um pouquinho um grupo pequeno de células que tem ele nessa mulher o que aconteceu ela combinou duas coisas ela foi uma controladora ela é uma controladora de elite que são aquelas pessoas que se infectam com HIV mas o vírus não consegue se multiplicar no corpo dessas pessoas isso pode acontecer porque é um vírus com defeito ou isso pode acontecer porque a pessoa tem uma ótima resposta imune o que é raríssimo de acontecer mas existem esses controladores de elite por aí e eles podem às vezes pegar um outro HIV que escapa da imunidade e causa doença normalmente se não se protegerem mas no caso dela ela doou sangue por algum motivo ela teve se não me engano foi o parto dela ela toma terapia controla o vírus teve um parto e colheram bastante sangue dela por conta do parto e testaram o genoma de várias dessas células para ver se ainda tinha vírus lá dentro essa pessoa não tinha o vírus detectável no sangue mas ainda tinha essa pergunta será que em alguma parte do corpo dela o vírus não está integrado no genoma e dessas bilhões de células que colheram dela algumas ainda tinham o vírus integrado mas era só HIV com defeito ele não estava não tinha nenhum vírus intacto então de todas as células que examinaram dela não tinha mais nenhum vírus HIV capaz de se multiplicar então com base nessas células ela está curada só que você não tem como confirmar se para o corpo inteiro dela não tem mais célula nenhuma com o vírus então por isso possivelmente curada sobre o que fez ela ser possivelmente curada foi essa combinação de terapia e imunidade e a parte de imunidade a gente infelizmente não controla é uma questão de sorte da pessoa produzir isso ou não os poucos casos em que a gente conseguiu transferir essa capacidade foram numa coisa tão drástica quanto um transplante de medula óssea que o transplante em si tem grande chance de causar a morte de alguém só foi feito em pessoas que estavam precisando desse transplante por causa de leucemia por causa de outros problemas então por enquanto ela é um ótimo exemplo é uma coisa super animadora mas não é uma solução que a gente consegue extrair dela e passar para outras pessoas Bem, falando de vacinas o Egito iniciou testes clínicos para vacina própria Pois é, o Egito vai testar vai desenvolver a Covivax que é basicamente uma vacina até nisso que o Átila comentou agora há pouco de que você precisa renovar a vacinação então é basicamente isso é uma forma do Egito ter um abastecimento local de vacinas sem depender de importações embora o Egito esteja bastante atrás na sua meta de vacinação talvez porque tem que importar e é um país que sofre um pouco para conseguir moeda forte especialmente sem indústria do turismo moeda forte digo dólares ou euros o Egito é um país que importou milhões de vacinas diferentes dos vários fabricantes e no caso essa vacina a Covivax egípcia ela provavelmente vai ter alguma algum parentesco alguma proximidade com a Sinovac barra Coronavac que é uma das vacinas utilizadas no Egito e que é produzida localmente no Egito então não sei precisar se é uma versão local se é uma cópia no sentido de pirataria ou se é licenciado mas aparentemente tem algum parentesco e também em relação a fármacos a Pfizer anunciou que as suas drogas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19 vão poder ser comercializadas ou produzidas em 95 países em desenvolvimento sem o pagamento de royalties vão poder ser produzidas e comercializadas sem entre aspas lucros para para a Pfizer é claro que isso parece ser algo muito legal algo muito bonito mas também é uma maneira da própria Pfizer enfraquecer eventuais movimentos articulados de quebras de patentes o licenciamento compulsório popularmente conhecido como quebra de patentes inclusive alguns dos grandes países grandes mercados desse tipo de medicamento ficaram fora desse acordo incluindo o Brasil Brasil Rússia China vão ter que comprar o remédio a droga caso desejem pagando os royalties normais não vai ter essa possibilidade a maioria dos países que vão poder fabricar o medicamento ou adquirir sem o pagamento de royalties são países africanos e asiáticos e aí leva uma outra questão interessante que é muitos desses países não tem a capacidade produtiva para essa droga então eles vão poder comprar a droga a um preço muito baixo mas não vão ter como produzir a droga localmente então assim é uma coisa que se você olhar na manchete você pensa nossa Pfizer um bando de cara legal que bacana ok perfeito tem uma parte interessante válida de se levar em consideração mas também tem movimentos já diria chapulhinho colorado frios e calculados por trás disso eu vou aproveitar o Egito para falar do paradoxo que é isso que é essa relação da quebra de patentes primeiro sobre os testes de vacina própria deles eu não consegui encontrar uma notícia que detalhe qual é a tecnologia de vacina que eles estão usando o nome Vax Vax que tem no nome da vacina para outras vacinas que eu vi até aqui foi usado para vacinas de proteína que usam um pedacinho do vírus produzido para ser imunizante como a nova Vax mas eu estou chutando aqui a tecnologia com base no nome eu não li sobre independente da tecnologia tem boas chances de dar certo porque a gente viu várias vacinas de várias plataformas diferentes funcionando contra a covid e é estratégico ainda desenvolver uma vacina contra a covid por vários motivos um deles que é o mais de longo prazo que é o mais certo é a queda de imunidade das pessoas os países que começaram a vacinar primeiro isso é uma coisa que eu não falei tanto até aqui porque eu não tinha lido os resultados da pesquisa mas eu estou me organizando agora para uma live sobre doses de reforço se posso falar com mais propriedade os países que vacinaram primeiro como o Reino Unido e Israel e que acompanharam quantos casos de covid tiveram entre as pessoas vacinadas Israel em particular fez o acordo com a Pfizer para servir de aspas campo de testes da vacina não no sentido de testes de como a vacina se comporta em humanos mas como humanos vacinados vão se comportar socialmente quanto o vírus continua presente nessas pessoas então eles fizeram acordo para vacinar antes mas iam compartilhar com a Pfizer todos os resultados de quantas pessoas tomaram quantas reações tiveram e quantos casos de gente testando positivo para covid ou precisando de hospitalização aconteciam entre vacinados e o que Israel viu foi que principalmente na população mais idosa quando começou a passar de 5 ou 6 meses depois da segunda dose essas pessoas começaram a adoecer mais e ter mais casos de covid e aí se cogitou dar uma terceira dose de reforço deram e o que eles viram em Israel é que entre os idosos que tomaram essa dose de reforço a chance de ter covid com sintomas caiu de 10 a 15 vezes também caiu hospitalização e também caíram as mortes nessa quantidade então foi uma proteção muito grande em cima de alguém que já estava bastante protegido e no Reino Unido onde eles testaram duas vacinas diferentes não foi só a vacina da Pfizer teve a da AstraZeneca que foi desenvolvida lá pela Universidade de Oxford eles viram que a efetividade da vacina que é o quanto ela funciona de verdade na população depois de 5 meses entre a população com mais de 50 anos caiu por volta de 45% para quem tomou duas doses de AstraZeneca e por volta de 66% para quem tomou duas doses de Pfizer e com a terceira dose que eles só usaram Pfizer lá se eu não me engano essa efetividade da vacina voltou para 94% 93% então é uma proteção muito grande em especial para a população mais imunocomprometida que são os idosos então assim pode ser inclusive o caso de se discutir mundialmente se o regime ideal não seria três doses porque isso tem a ver com o fato do nosso sistema imune nunca ter visto esse coronavírus então a gente pode precisar de várias apresentações dele para o corpo reagir é diferente de te dar uma vacina por exemplo contra a gripe que o corpo já viu várias vezes aquele vírus e eu vou discutir um pouco disso no final do episódio também então mas fato é a imunidade nos mais velhos tem caído nos mais novos talvez também países que também vacinaram cedo como o Chile já estão vendo os casos aumentando entre os mais novos que não tomaram terceira dose então a gente está pouco a pouco caminhando para um cenário em que parece que a imunidade das pessoas cai mesmo entre seis meses e doze ou um ano dependendo da idade do regime de vacina e por aí vai e as pessoas precisam de uma dose de reforço então nesse cenário em que as pessoas precisam de uma dose de reforço periodicamente você produzir a sua vacina é uma boa economia de dinheiro para você poder ter a sua dose de reforço ali usada produzida no seu país nesse sentido o Brasil acertou muito em se planejar para ter uma terceira dose aqui é um dos poucos acertos de pronto que eu consigo dar do Ministério da Saúde mas achei muito bom isso mas errou no sentido de dispensar dessa terceira dose por conta do governo federal e de rixas políticas internas porque não tem justificativa técnica não incluir a Coronavac que é produzida aqui no Brasil como uma das vacinas a ser usada para essa terceira dose isso seria uma economia de dinheiro e um uso de infraestrutura já montada muito proveitoso aqui no país e a gente está vendo países como o Egito correndo atrás de conseguir o que o Brasil já tem e já tem feito já tem quase um ano aqui na verdade mais se a gente contar que o Butantan começou a produzir essas vacinas lá para julho agosto do ano passado então a gente tem chance de fazer o que o Egito quer fazer e está jogando isso fora e qual que é o problema desse tipo de erro estratégico por enquanto essa terceira dose tem sido usada a Pfizer ou AstraZeneca e está tudo bem o mundo está se organizando para comprar quem está saindo no prejuízo com isso é a OMS e os países com menos condições de compra de dose de vacina como grande parte dos países africanos onde você não tem 10% da população vacinada enquanto os europeus já estão chegando no final da terceira dose mas de certa forma ainda tem esse fornecimento a Pfizer produz o pessoal compra e está tudo bem ou a AstraZeneca produz o pessoal compra e está tudo bem se aparece uma nova variante do coronavírus se o vírus muda o suficiente para a vacina deixar de funcionar mesmo que parcialmente a gente vai voltar a situação do final do ano passado começo desse ano com o mundo inteiro desesperado para comprar vacina e uma produção limitada de doses que não tem como atender o mundo inteiro então ter a sua vacina local não é só uma economia de dinheiro agora mas é uma forma de você estar prevenido se uma nova vacina for necessária porque aí enquanto Pfizer e AstraZeneca estão negociando sabe lá com quem com Israel de novo para vender o primeiro bilhão de doses para Estados Unidos Israel e Europa como eles fizeram da outra vez você já tem a sua produção local sendo adiantada para poder responder antes e depois se preocupa em comprar outras de fora para complementar as doses então tanto pela revacinação regular que a gente pelo visto vai ter que ter pelo menos uma vez por ano uma dose de reforço para as pessoas quanto se prevenir para uma eventual variante da covid ou um novo coronavírus que você pode precisar de uma vacina nova diferente das que estão feitas ter uma vacina própria é uma forma de agilizar muito esse processo e aqui a gente está jogando fora essa oportunidade que outros países ainda estão tentando conquistar e o Egito mostra a importância disso não só na vacina mas também na história da Pfizer permitindo uma droga ser vendida com preço mais barato por quê? existem muitos mercados em que uma droga cara simplesmente não entra por mais que ela funcione então não é como se a Pfizer estivesse perdendo o mercado por falar olha, países pobres podem ter uma versão genérica da minha droga contra a covid aqui sendo produzida eles não iam conseguir vender essas drogas lá o SUS não está implementando aqui no Brasil o Regeneron que é aquela terapia com anticorpos desenvolvida por uma farmacêutica nos Estados Unidos que eu não lembro o nome que custa uma fortuna e o SUS está falando olha, não tenho condições de incluir esse tratamento na minha linha regular de tratamento aqui no Brasil ou o Ministério da Saúde está falando isso porque vai custar uma fortuna para cada paciente então o Regeneron perdeu o mercado brasileiro vai ter em hospitais particulares ou coisa assim mas não vai fazer parte da rede pública regular então se eles falassem vamos deixar o Brasil fazer uma versão genérica eles não estão perdendo muito dinheiro além de estar ganhando a boa imagem a publicidade a gente está aqui falando da Pfizer eu estou aqui elogiando eles deixarem os países produzirem a sua versão genérica local para isso e isso gera alguns paradoxos vou usar o caso do Egito existe uma terapia contra a hepatite C desenvolvida recentemente que consegue curar a pessoa do vírus a hepatite C é um dos poucos vírus que persistem no corpo por muitos anos o vírus continua escapando do sistema imune nesse processo ele destrói o fígado da pessoa e a pessoa pode precisar de transplante pode morrer por causa de hepatite C ela é um problema só que é um vírus muito transmissível tem milhões de casos no mundo inteiro um dos países mais afetados é o Egito chega a 10 ou 20% da população do Egito com hepatite C e o que acontece desenvolveram como é um vírus que fica tanto tempo no corpo você tem chances de tomar um tratamento por muito tempo e se esse tratamento funciona você tem chance de eliminar o vírus ao contrário do HIV que se enfia nas células e pode ficar para o resto da vida lá o vírus da hepatite C não faz isso então se você conseguir impedir o vírus de se multiplicar no seu corpo por alguns meses isso dá tempo do sistema imune varrer ele do corpo e você se cura da hepatite C de verdade tem uma terapia recente foi desenvolvida se eu não me engano em 2014 2015 na década passada e se eu não me engano é pela Gilead que é uma farmacêutica que a gente já falou aqui algumas vezes e nos Estados Unidos onde eles desenvolveram e patentearam isso a terapia custa 400 mil dólares ou custava pelo menos quando ela foi lançada então para alguém que tem muito dinheiro você está se curando de um câncer de fígado e tirando um vírus do seu corpo que pode fazer um estrago enorme maravilha mas convenhamos que não é uma terapia acessível para muita gente se você pensar bom eu vou tratar um milhão de pessoas com hepatite com uma terapia que custa 400 mil por pessoa é totalmente inviável e aí o que o Egito fez o Egito foi lá e falou bom nós temos uma população com muita hepatite C esse medicamento custa uma fortuna a gente vai fazer uma versão genérica dele aqui vamos fazer o nosso tratamento para hepatite C e é um tratamento que custa na versão genérica 150 dólares por pessoa e o que eles fizeram foi testar e acompanhar 50 milhões de pessoas no Egito desde 2015 se eu não me engano testaram 50 milhões de participantes encontraram quem tinha hepatite C lá dentro trataram essas pessoas a um custo de centenas de dólares no máximo tipo mil reais e curaram quase todo mundo que tinha hepatite C no país ou grande parte milhões de pessoas com hepatite C mais de um milhão de pessoas 98.8% dos pacientes responderam ao tratamento a um custo de mil reais por paciente então assim pelo custo de tratar 500 americanos o Egito basicamente eliminou a hepatite C do país ou quase eliminou a hepatite C do país esse é o benefício que o país tem quando pega uma terapia que foi desenvolvida em outro lugar e faz a versão genérica própria a farmacêutica que desenvolveu o tratamento deixou de lucrar alguns milhões de dólares porque o país nunca ia comprar tratamento para tanta gente pelo preço que eles pediriam e ficou queimada no mundo inteiro porque agora se você é um país que não tem que não impõe leis de patente ou mesmo se você é um país que impõe leis de patente regularmente você fala o que eu prefiro ser os Estados Unidos gastando 400 mil dólares por paciente ou o Egito que gastou alguns milhões e basicamente eliminou um vírus da população dessa forma então começa a ficar pesado para as farmacêuticas sustentarem esse tipo de aplicação e cobrança de patente e de valor por terapia em países que não tem dinheiro quando você consegue ver esse tipo de resultado então por uma feliz coincidência a gente falou das duas coisas juntas do teste das vacinas próprias no Egito e esse teste provavelmente vem de inspiração desse tipo de terapia bem sucedida que eles fizeram agora ao longo de 2015 até aqui de basicamente eliminar a hepatite C do país praticamente ainda tem algumas pessoas com o vírus mas na base dessa estratégia de saúde pública passando por cima de patentes se você fizer isso com todas nenhuma farmacêutica vai desenvolver terapia nova mas tem horas em que fica difícil de argumentar se deveria seguir as patentes ou não Bem passamos agora para o velho continente já que a Alemanha aumentou restrições para quem não tomou a vacina Pois é passando aqui rapidamente pela parte factual a Alemanha retomou mais restrições para quem não se vacinou também começou uma campanha de uma dose de reforço para todas as pessoas com mais de 18 anos então acesso a eventos públicos culturais esportivos e restaurantes serão restritos a quem já está vacinado ou comprove que se recuperou recentemente toda aquela questão da imunidade natural pela primeira vez a Alemanha teve que transferir pacientes para um país vizinho no caso hospital de Freising que fica na Baviera teve que enviar um paciente de helicóptero para Bousano e outro de ambulância para Merano ambas localidades no norte da Itália e a Alemanha ontem relatou um recorde de novos casos 65.371 novos casos em um dia o total de mortes na Alemanha atualmente está na casa de 98.538 na Áustria também tivemos recorde de casos inicialmente tivemos também restrições em relação a pessoas não vacinadas porém hoje dia 19 o governo austríaco anunciou que vai retomar um lockdown total vai ser o primeiro país europeu que saiu de lockdown e vai retomar um lockdown completo inclusive um abraço para as nossas amigas do Dragões de Garagem a Tabata Boleyn e a Bárbara Moleculoide que estão trabalhando com testagem de Covid e estão tendo que testar bastante por lá a Grécia também implementou restrições em relação a pessoas não vacinadas assim como a Letone a Rússia também quebrou recorde de mortes de Covid essa semana estabeleceu um triste recorde 1.251 mortes em um período de 24 horas e um artigo da Nature que o Átila nos trouxe mostra que caso a Europa simplesmente voltasse ao mundo em 2019 simplesmente fingisse que não teve coronavírus que não está tendo nada poderíamos ter cerca de 300 mil novas mortes então está aí tudo isso para o Átila comentar da maneira que ele achar melhor e eu aproveito vocês aí ouvintes fiquem com inveja eu tenho acesso direto ao Átila vocês não haha queria fazer uma pergunta para ele pensando no caso de Alemanha Grécia Letônia se adianta fazer restrições só em relação a quem não está vacinado eu entendo a pessoa que não está vacinada talvez ter mais restrições enfim não sei direito explicar mas adianta não adianta enfim se você puder comentar alguma coisa nesse sentido eu agradeço assim adianta por duas mãos vou aproveitar o caso da Áustria em seguida eu estendo para tudo eles começaram falando vamos fazer um lockdown de não vacinados na prática isso não é viável não tem como checar todo mundo na rua e pedir carteirinha de vacinação não necessariamente quem está vacinado não vai ter o vírus para se infectar e transmitir então transmite a falsa impressão de que vacinados estão completamente livres de covid e adianto e falei várias vezes que não é o caso pessoas vacinadas ainda podem pegar covid e transmitir mas o risco é muito menor pessoas com três doses tem um risco menor ainda então né pessoas com duas doses é como se você dirigir de cinto de segurança você tem muito menos chance de bater e morrer de morrer se bater do que quem não está de cinto você colocar uma terceira dose na pessoa é como colocar um airbag no carro vai te dar ainda mais segurança em especial combinado com o cinto mas não quer dizer que se você bater 200 por hora num poste você não vai ter problema então diminui muito o risco das coisas mas não garante zero transmissão e tem como a gente já viu com várias outras em várias outras situações toda vez que você coloca uma norma dessas você está criando um incentivo para toda uma indústria de falsificação de certificado de vacinação tem gente que prefere pagar caro para fingir que se vacinou do que tomar vacina de fato como a gente viu na Grécia e como a gente já viu em outros lugares um dos primeiros exemplos que eu dei aqui no começo da pandemia quando a gente começou a fazer os primeiros episódios foi falar da situação em Cuba quando Cuba falou ninguém com HIV pode circular essas pessoas vão ter que ser internadas e isoladas e aí o que aconteceu foi que as pessoas que tinham HIV pararam de esconder que tinham o vírus e os casos não deixaram de acontecer o vírus continua circulando mas menos diagnosticado ainda então não se combateu como se queria apesar de ser uma ilha que tem muito mais chance de controlar as pessoas o que isso faz de bom é fazer as pessoas quererem sair para se vacinar então a Áustria mesmo anunciou vamos trancar todo mundo que não está vacinado em casa e no outro dia misteriosamente milagrosamente um monte de gente resolveu que não tinha mais dúvida se a vacina é segura ou não e foi para o posto de saúde tomar a vacina então isso funciona muito mais para levar as pessoas a se vacinarem do que de fato impedir o vírus de circular com base nessa história eu sou a favor da grande maioria dos artifícios para vacinar as pessoas inclusive minha cavalaria de zarabatana acho uma boa jogada do que fizeram mas não impedirem o vírus nem essa sirene de passar aqui perto agora sobre a Europa toda é a demonstração ao vivo desse problema de com a vacina e as pessoas se sentindo mais seguras elas voltam a circular e voltam a fazer as coisas às vezes antes da situação está de fato segura e está de fato resolvida então esse estudo que eu comentei que a Nature está descrevendo é uma modelagem que falou o que aconteceria quantas pessoas eu ainda tenho vulneráveis a covid vulneráveis porque não tiveram covid ou não se vacinaram considerando que a imunização proteja a maioria das pessoas e que a maioria das pessoas que teve covid não pegue covid de novo quantas pessoas ainda podem pegar covid e quantas mortes nós veríamos eles calcularam para a população da Europa toda mais de 300 mil mortes isso se o vírus circulasse em todo mundo que não está protegido e infectasse todo mundo de uma vez se teria esse número de mortes ainda não é que isso vai acontecer ou que isso aconteceria as pessoas tomariam medidas de fechamento muito antes mas esse é o potencial de vulneráveis que ainda existem sem vacina ou sem imunidade por terem contraído a doença isso não leva em conta que muitas dessas pessoas que se infectaram se infectaram no começo do ano passado no meio do ano passado no final do ano passado ou quem já se vacinou tem muito tempo e a imunidade já pode estar indo embora então assim não seriam 300 mil mortes porque nem todo mundo ia se infectar antes das coisas fecharem mas podem ser mais do que essas mortes se tudo voltasse a abrir porque algumas das pessoas vacinadas e muitas das pessoas que tiveram covid podem voltar a estar vulneráveis ao vírus então não dá pra abrir o que esse estudo mostra é com esse volume de gente que ainda não tem imunidade contra a covid reabrir como o Reino Unido fez como a Holanda fez desobrigando máscara como muitos países fizeram permitindo a volta de aglomerações e outras coisas ainda tem muita gente pra se encontrar e muito vírus pra circular então esse estudo meio que resume o que está acontecendo na Europa que é ainda tem muita gente vulnerável especialmente onde as pessoas se vacinaram pouco como o leste europeu com tanta gente morrendo lembrando sempre que na Rússia pelos números oficiais deles as mortes reais estão umas três vezes maiores do que as mortes registradas por covid então a Alemanha dá o exemplo perfeito disso a Alemanha foi o país que durante o auge da covid pré-vacina não teve tantos casos a ponto de encher os hospitais eles receberam pacientes da Espanha receberam pacientes da França receberam pacientes da Holanda da Bélgica a gente comentou aqui no xadrez e agora estão mandando a gente pra fora por quê? porque reabriram mais do que podia com a cobertura vacinal parcial deles e aí só pra amarrar com o que eu estava falando de dose de vacina com a cobertura parcial de duas doses porque o que impede o coronavírus de circular mais ou o que melhora a situação epidemiológica por mais que a transmissão não zere são as duas primeiras doses um país com 80, 90% da população com duas doses de vacinas está mais protegido do que um país com 60% da população com 3, 4, 5, 10 100 doses de vacina como é o caso de Israel então eles precisam dar um jeito de levar essa vacinação pra mais de 70 80% das pessoas pra poder minimamente reabrir controlando casos e hospitalizações e aí o que a Áustria fez e o que outros países estão tentando fazer vai ter que ser o necessário pra poder levar o número de pessoas que tomou pelo menos duas doses até esse tanto então a mesma coisa vale pra gente aqui no Brasil se a gente estacionar na vacinação abaixo de 80% continuamos tendo vulneráveis o suficiente pra passar pelo que a Europa está passando agora tranquilamente tranquilamente se a gente passar dessa vacinação maravilha a situação ficar mais controlada como é o caso em Portugal que está tendo casos mas nada perto do que o resto da Europa está tendo e mesmo assim se chegar nessa vacinação alta se você tiver condições de tomar a sua dose de reforço porque você é profissional da saúde chegou na sua idade deu o tempo da imunização porque o Brasil agora começou essa campanha de dose de reforço tome a sua dose porque sem chegar com a vacinação lá em cima o vírus não para de circular independente disso três doses vão te proteger mais do que duas bem atravessamos o Atlântico Norte em direção aos Estados Unidos já que as mortes por overdose passaram de 100 mil em um ano especialmente overdoses de opiáceos isso foi um aumento de 29% em relação ao período anterior esse número de 100 mil entre abril de 2020 e abril de 2021 e é um aumento de 29% em relação a abril de 19 e abril de 2020 é um número maior do que pessoas que morreram em acidentes de trânsito ou por conta de armas de fogo então fica se isso seria consequência do agravamento da crise do sistema de saúde nos Estados Unidos por conta da pandemia então mais pessoas recorreram aos opiáceos que são tem um efeito analgésico bastante forte mas quem pode ou não fazer esse tipo de relação aqui é o Atchel e a outra notícia é que Nova York anunciou que vai ter o fim de ano na Times Square como costuma ter porém só para vacinados então assim quem quiser colar na Times Square ver lá o globo caindo e sempre tem algum episódio de algum sitcom inspirado aí nessa festa vai poder ir desde que apresente comprovante de vacinação e um teste negativo até 72 horas antes está para poder ir lá na Metzus que aguardem e ficar se aglomerando e se acotovelando com as pessoas e papel caindo na sua cara e sem ter como fazer xixi porque eles fecham cercadinha e você não pode sair de lá pois é sobre os opióides isso é uma tendência que tem aumentado muito por causa da indústria farmacêutica americana tem todo um segmento lá de indústria de farmacêuticas especializadas em produzir e vender opióides viciantes distribuídos com incentivo a profissionais de saúde com convenção paga com recompensa programa de afiliado para quem mais receita para os seus pacientes com uma rede de distribuição com vazamento então que você dá um jeito de ter mais comprimido por aí que não foi receitado que é basicamente indústria da adicção só que legalizada por receita então enquanto a gente tem uma epidemia de uso de crack no Brasil nos Estados Unidos está sendo por opióide que você pode comprar na farmácia e tomar mas as consequências são as mesmas isso é uma tendência muito forte lá esse número vem aumentando desde 2003 2005 quando essa indústria se organizou para fazer lobby e para fazer esse tipo de venda tem um histórico enorme desse problema isso fez a expectativa de vida do americano médio branco rural no país diminuir pela primeira vez em décadas já em 2017 e agora a gente está vivendo o auge disso com as pessoas trancadas com as pessoas evitando hospitais e com toda essa movimentação da indústria farmacêutica também recente com isso tudo confluindo para esse ápice de uso de opioides mas se eles não mudarem a política de uso desse tipo de medicamento e não tratarem isso como ópio ou crack legalizado vendido por farmacêuticas eles não vão se livrar desse problema tão cedo com ou sem pandemia a pandemia deve ter acelerado o processo mas se você for ver a curva de uso e de mortalidade por overdose isso já tem mais de uma década tanto que tem toda uma indústria de música em cima de opioides com seus ídolos e a galera que morreu por overdose de comprimido de opioide Bem Atila e o estudo de caso desta edição fica por conta de um resfriado passado por outros coronavírus que pode interferir na resposta contra a covid O estudo de caso de hoje é meio que juntar as pontas de algumas coisas que a gente já discutiu aqui a gente já tinha falado de por exemplo porque que algumas pessoas tem covid grave enquanto outras tinham uma covid bem leve sem sintomas ou não desenvolveu muitas coisas e pode explicar em parte a diferença de covid por exemplo entre crianças e idosos que é a teoria de que em alguns casos parece estar se confirmando de que a imunidade contra outros coronavírus os coronavírus que causam resfriado talvez interferir na resposta contra a covid e aí pode ter todo tipo de resposta positiva ou negativa sabe quando a gente entra em velhos hábitos e são hábitos que nem ajudam mais a fazer uma coisa eu por exemplo agora ainda tento ter o meu hábito de começar a escrever 8, 10 horas da noite pra terminar de escrever um roteiro um texto uma coluna alguma coisa que eu tenho que fazer às 5, 6, 7 da manhã pra ir deitar e dormir e ter aproveitado longas horas sem interrupção conheço bem essa rotina pois é e o que acontece quando a gente tem um filho nessa rotina pois é ela vai ser interrompida várias vezes pela criança e quando chegar às 6 horas da manhã você tem que estar de pé e funcional pra cuidar de um serzinho que depende de você pro resto da vida e não devia ter virado à noite então assim eu ainda tenho um hábito um tipo de resposta de trabalho que absolutamente não é compatível com a minha nova vida então esse hábito desenvolvido numa outra situação quando aplicada a minha situação atual contribui pra miséria que tem sido o meu sono e o outro lado disso é achar que tá tudo bem ou não tá trabalhando durante o dia que era a hora que eu devia estar trabalhando isso pode acontecer com o nosso sistema imune também que é o que o pessoal chama de pecado original da imunidade algo assim que foi uma teoria que surgiu por conta do vírus da gripe que se viu que em algumas pessoas que se vacinava contra a gripe com uma vacina nova o sistema imune da pessoa respondia produzindo os mesmos anticorpos antigos ao invés de adaptar eles pro novo vírus que você tem que responder então por exemplo você teve um caso de gripe em 2010 foi uma gripe séria seu corpo aprendeu a responder contra o vírus de 2010 pra cá o vírus mudou mas o seu sistema imune não consegue reconhecer que ele mudou e quando encontra o novo vírus da gripe ainda produz aqueles mesmos anticorpos de 2010 se for um vírus muito diferente isso pode te prejudicar na verdade porque você não consegue voltar pra trás e fazer uma nova resposta que seria importante em alguns outros casos você pode estar respondendo contra um vírus novo com uma resposta antiga que funciona bem então o que alguns estudos viram até aqui então a gente tem coronavírus que causam doença séria como é o caso do vírus do coronavírus SARS-CoV-1 que é o da SARS o SARS-CoV-2 que é o da COVID o MERS que é o que causa doença respiratória do Oriente Médio e tem outros coronavírus que tem os nomes nome e sigla porque eles foram isolados e ninguém achava aquilo importante na época o importante o suficiente pra dar um nome sério ou bem pensado pro vírus que são os que causam resfriados por exemplo tem o OC43 que é um coronavírus que circula o ano todo causando resfriado nas pessoas talvez quando ele entrou na humanidade século passado há 200 anos atrás 150 anos atrás ele tenha causado uma pandemia como agora mas hoje em dia ele causa resfriado nas pessoas eu já vou dizer um pouco do que pode ter causado essa diferença e parece que quem produz anticorpos contra esse outro coronavírus também tá fazendo anticorpos que reagem contra o SARS-CoV-2 e que protegem da COVID mais grave como as crianças como a tia sabe muito bem levam o vírus pra lá e pra cá e vivem se infectando com várias doenças respiratórias pode ser o caso das crianças terem anticorpos contra esse coronavírus o OC43 e isso dá uma certa proteção pra elas contra o SARS-CoV-2 em compensação em outras populações o pessoal tá vendo que quem teve COVID e COVID grave produziu um monte de anticorpo mas não é o anticorpo que reconhece a parte importante do vírus pode ser que o sistema imune dessas pessoas já tava treinado pra reconhecer outro coronavírus e não conseguiu se adaptar e aprender a responder a esse novo vírus e aí a resposta parcial o sistema imune tá trabalhando tá fazendo anticorpo tá inflamado tá fazendo o que ele pode mas ele não tá fazendo um anticorpo que reconhece a parte importante do SARS-CoV-2 e impede ele de entrar nas células então a pior coisa porque você tem uma resposta inflamatória o sistema imune trabalhando lá em cima o corpo todo inflamado com febre fazendo tudo mas a parte importante e produtiva da resposta que seria ter um anticorpo que reconhece o SARS-CoV-2 e não deixa ele nos infectar não estaria acontecendo nessas pessoas por causa desse engano do sistema imune respondendo contra uma coisa que não é ameaça real e isso é uma resposta improdutiva então a gente começa a ter resultados em algumas populações em alguns grupos e esse alguns tem a ver com quem foi exposto a esse ou aquele coronavírus que indicam que em algumas pessoas isso pode estar dando a sorte de terem anticorpos que não foram feitos contra o SARS-CoV-2 mas protegem em outras estão tendo azar de ter anticorpos que foram feitos para outro vírus que não protegem mas é tudo que o sistema imune sabe fazer esse é o tal do pecado imune original e estaria por trás de porque algumas pessoas estão mais protegidas ou não contra o coronavírus agora isso importa a longo prazo porque se tiverem novas variantes e a gente tiver que responder contra essas variantes com uma nova resposta imune pode acontecer do corpo da maioria das pessoas não conseguir se adaptar para produzir essa nova resposta e aí mesmo com uma vacina nova contra essa variante o corpo responder fazendo os mesmos anticorpos contra o coronavírus de sempre ou contra a Delta que foi o que ele aprendeu a responder algumas vacinas parecem ser melhores em desviar desse tipo de resposta improdutiva um dos estudos sugere que as vacinas de RNA são especialmente eficazes para desenvolver uma resposta nova e pronta sem evocar a resposta imune anterior isso pode ter a ver com o fato dela fazer só a região que importa do vírus a gente ainda vai aprender como é que isso funciona que tipo de vacina que é melhor ou pior em despertar uma resposta imune nova e isso vai depender do quanto a gente vai precisar dessa resposta imune nova se tiver uma variante ou não diferente mas já é um prelúdio do que pode estar acontecendo isso amarra um pouco com a situação da China que a exposição deles a outro coronavírus como sociedade despertou uma resposta imune muito mais rápida do que o resto do mundo a China se fechou em dias semanas depois de descobrir que tinha um novo coronavírus lá dentro e eles não tem casos até hoje então eles tiveram uma resposta contra a covid baseada na resposta deles contra a SARS e isso foi o que fez eles se protegerem não é o sistema imune mas é uma resposta também paralela ao que está acontecendo e hoje talvez essa seja uma resposta que não é mais tão produtiva eles ainda estão expostos a covid mas ao invés de responder como outros países que estão confiando mais na vacina e continuam funcionando sem fazer lockdown eles seguem com a mesma resposta bruta de fecha e mantém zero casos não sei dizer pra vocês se é melhor ou pior que eles podiam estar fazendo mas eu vi um paralelo bem grande entre a maneira como eles estão respondendo ao vírus e a maneira como o nosso sistema imune responde e só pra amarrar isso tudo saíram alguns estudos agora mostrando que o coronavírus replica em outras partes do corpo que a gente não estava preparado pra reconhecer como por exemplo as células do olho ou as células do ouvido e o que as células do olho e do ouvido tem a ver com as células do sistema respiratório é que são nervos ou células com cílios que batem no caso do nosso sistema respiratório pra você trazer muco do pulmão pra garganta pra reciclar esse muco que é o pigarro que a gente sente que é o muco sendo jogado fora do pulmão pra tirar e trazer a sujeira pra fora do pulmão com isso são células com cílios que ficam batendo e fazendo tipo ondinhas desse muco subindo elas vão fazendo uma esteira rolante pra trazer a sujeira do pulmão pra fora dele e esse tipo de células com cílios acontecem no ouvido também só que no ouvido elas são passivas ao invés delas baterem os cílios pra mover um muco é o líquido do ouvido se movendo que mexe os cílios das células e elas respondem produzindo impulsos nervosos que são a nossa audição então são os mesmos cílios fazendo papéis diferentes mas isso faz com que essas células no ouvido tenham receptores parecidos com as células do pulmão e da mucosa do sistema respiratório e parece que o coronavírus consegue infectar essas células também então o que está acontecendo é que algumas pessoas que tiveram covid pode chegar a 10% começam a ter problema de equilíbrio problema de audição problema de labirintite problema de visão problema na córnea em outras partes do olho que não tem a ver com onde a gente vê o vírus normalmente mas como ele conseguiu invadir o corpo todo das pessoas ele causa isso e o paralelo que eu ia fazer com a covid com os anticorpos anteriores é que isso também foi registrado quando a gripe aconteceu nas pessoas da primeira vez ou a gripe moderna em 18 quando teve a gripe espanhola ou H1N1 que entrou lá tem muito registro das pessoas tendo problema de visão tendo problema de cheiro tendo problema neurológico de perda de memória ou até um tipo de catatonia catatonismo de pessoas catatônicas décadas depois que é o que o Oliver Sacks trata no livro dele O Tempo de Despertar que vira um filme lindo com o Robin Williams aquelas pessoas que ele tratava que eram catatônicas que não conseguiam se mexer talvez tivessem problemas neurológicos da gripe de 18 quando eram crianças e pegaram esse vírus ele talvez tenha destruído uma região do cérebro delas que produziu o neurotransmissor que faltando nessas pessoas deixava elas catatônicas e isso tudo parece ser um reflexo da gripe de 18 porque o vírus entrou e encontrou uma população que nunca tinha visto aquele vírus respiratório antes não tinha anticorpo nenhum e aí ele consegue invadir partes do corpo que hoje em dia o vírus não faz mais isso porque de 18 para cá bem ou mal a gente encontra o vírus da gripe na infância e produz anticorpos contra ele então por mais que a gente possa ficar gripado ao longo da vida porque o vírus mudou o suficiente o sistema imune não se adapta mais tão bem não reconhece ele ele nunca está encontrando alguém sem anticorpo nenhum então ele causa uma infecção causa um problema respiratório mas não invade todos os tecidos porque a gente tem essa resposta parcial que não protege o pulmão mas protege o resto do corpo em um paralelo com a vacina com aquela história da vacina proteger a circulação o sistema circulatório os órgãos mas não a mucosa do pulmão então naturalmente na população como a gente já encontra o vírus da gripe ao longo da nossa vida pode acontecer isso pode acontecer de a gente já ter pelo menos uma imunidade que é parcial que não barra o vírus que pode ser um problema até por não barrar ele mas que impede ele de se espalhar pelo corpo inteiro e causar a infecção que ele poderia causar se a gente nunca tivesse visto ele quando a covid começou se levantou justamente isso agora pela primeira vez na história da humanidade a gente tem como documentar e registrar o que acontece quando um vírus que nunca teve contato com o nosso corpo tem contato com o sistema imune com o corpo de bilhões de pessoas e aí a gente vai começar de fato a entender o que um vírus pode causar no nosso corpo quando não tem resposta imune e é o que a gente está vendo agora então surpreende onde ele aparece o que ele é capaz de causar mas não surpreende perto do que a gente conhece com outros vírus o vírus ebola também aparecia no olho das pessoas no testículo meses depois a gente falou aqui no episódio antepassado cinco anos depois o vírus ainda continuou no corpo das pessoas porque ele realmente conseguiu infectar até o fundo do corpo da pessoa porque não tinha resposta imune e pode ser lá no futuro que a covid se transforme numa gripe não porque o vírus ficou mais leve mas porque ou na base da vacina ou na base da sobrevivência às infecções as pessoas já desenvolveram uma imunidade parcial que não deixa mais o vírus causar o que ele causou quando ele se tornou a covid quando ele entrou em humanos daqui a 10 ou 20 anos a gente pode estar convivendo com outro vírus mas o custo humano de deixar isso acontecer sem vacina é impensável hoje em dia Bem, agradecemos mais uma vez a presença do Atila aqui conosco e deixo espaço para ele tecer alguma consideração final Considerações a gente está no período de pior vacinação contra qualquer doença infantil das últimas décadas no Brasil voltamos a entrar em países com risco de pólio que é o que a gente vem falando de Afeganistão Paquistão e outras coisas que o Brasil já tem crianças não vacinadas o suficiente para voltar a ter circulação da pólio sarampo certamente outras doenças então vacine os seus pequenos e vocês adultos vacinados todo ouvinte do xadrez eu tenho certeza que tomou duas doses e não sei nem o que está fazendo aqui fique esperto quando tiver disponível a terceira dose para você que ela não vai ser o que vai impedir o vírus de circular aqui no Brasil a gente precisa do maior número de brasileiros com duas doses possível mas para quem já tomou as duas vai ser uma proteção muito bem-vinda especialmente pensando que a imunidade já pode estar diminuindo e aproveito para deixar um abraço para a Tabata e para a Bárbara espero que estejam muito bem por aí trabalhando bastante e saudades e aí